Bem pessoal, estamos de volta com mais informações aqui no canal Brasil Notícias e vamos falar do velório do neto de Lula. Ontem nós trazemos a notícia que um dos acordos firmados com a defesa e o MPF, a Polícia Federal no caso, perdão, a Polícia Federal, a PF, era que a presença de Lula não traria aglomeração de militâncias. Inclusive eu trouxe a matéria e ainda perguntava, será verdade? Você acredita? Bom, vamos saber o que aconteceu? Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações daquele joia bacana, ajuda a gente aí, compartilha as nossas matérias, vocês são maravilhosos. Vamos aqui. Apoiadores de Lula aplaudem, gritam e pedem para ver ex-presidente. Pois é, disseram que não iam, mas foram. Do lado de fora do cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo, manifestantes e apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, rezaram, aplaudiram, gritavam palavras de ordem, cantaram e pediram para ver o petista. Lula recebeu autorização da Justiça Federal do Paraná para acompanhar o velório de Arthur Araújo. Lula da Silva, 7 anos, que morreu em decorrência de meningite meningocócega, na sexta, dia 1º. Bom, continuando aqui. A lei de execução penal prevê a permissão de saída de presos para velórios e enterros de familiares, incluindo descendentes. Sob escolta armada, Lula chegou aos gritos de Lula livre e Lula guerreiro do povo brasileiro. Ele acenou para os simpatizantes que se aglomeravam em torno, condidos por grades. Os apoiadores rezaram um Pai Nosso em seguida. Pula aqui, outra aqui, aqui. Mais tarde, de dentro do crematório, uma pessoa chegou a pedir que os apoiadores fizerem silêncio para que Lula se despedisse do neto. Em seguida, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, ao lado de Gleisi Hoffmann, explicou à militância que Lula não pode sair para fora do crematório. Ficou combinado que o público participaria de uma oração feita ao mesmo tempo dentro e fora do local. Pula esse aqui. Bom, está aqui a matéria, gente, né? Bom, é óbvio que a militância não ficaria de fora e com certeza eles iriam ir lá prestar a solidariedade em forma de protesto ou protesto em forma de solidariedade, né? O momento... é por isso que eu falo, gente. Depois o pessoal fala assim, não, porque vocês estão politizando a morte do menino. Não somos nós que estamos politizando. São os fatos, né? O que a militância quer aí no momento de dor, no momento de tristeza, né? Que Lula está passando com a morte do neto. Aí os caras chegam lá e começam a gritar lá palavras de ordem, né? Em ataques ao governo, em ataques à justiça. Eu pergunto aonde está a não politização dessa situação. Eles próprios é quem estão fazendo essa politização. Não podem reclamar porque os jornalistas vão lá e divulgam o fato ocorrido e depois opinam em cima daquilo que eles estão fazendo, né? Mas a verdade é que esperava-se que eles, pelo menos o combinado, era que eles não fossem pra lá. Bom, eu perguntei aqui pra vocês se vocês acreditariam. Teve gente que disse que acreditava em Papai Noel, o colhinho da Páscoa, blá, 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 né? Um monte de coisa. Enfim, canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. Lembrando que a morte do neto de Lula é lamentável. E vou reforçar o que eu já disse aqui, né? Eu não vou ser desumano ao ponto de achar que Lula não sente nada. Infelizmente, Lula fez o que fez contra o Brasil, acabou com o Brasil. Mas nós somos humanos, né? Todos nós temos sentimentos. Uns estão criticando, outros estão apoiando. Outros que são contrários à Lula estão entendendo. Enfim, é complexa a situação. O Brasil vive um momento de muita revolta contra o governo anterior. E, às vezes, essa revolta acaba endurecendo o coração das pessoas em relação a essas situações. Mas, de qualquer maneira, é lamentável a perca do ex-presidente. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. E, às vezes, essa revolta é uma coisa que você quer dizer. Até você. Até você. Até você.